Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na Aleman chegando para trazer mais um vídeo aqui para vocês E o vídeo de hoje, galera, é um vídeo de dica, tá? É uma dica que, cara, eu quebrei a cabeça, mano Eu usava uma placa RX 550 da AMD, tá? De 4GB E nela não tinha esse problema Eu vou mostrar aqui para vocês o problema que está acontecendo Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai dar certo Eu queria mostrar aqui a tela para vocês Vou aqui minha tela toda aqui Então, cara, quando eu entrar no Bluestacks Funcionar de boa, resolução da TV de boa Eu troquei meu monitor, coloquei agora uma TV aqui para ser meu monitor E deu esse problema Talvez você esteja com esse mesmo problema aí, tá? Ó, o primeiro problema é em relação ao Bluestacks Olha só, quando eu vou entrar no Bluestacks Eu estou na resolução 1080 Acontece isso aqui, ó Presta atenção como é que fica a tela do emulador, cara Talvez você esteja com esse mesmo problema E está dando esse problema aí na placa NVIDIA, tá? Esse problema só é da NVIDIA Deixa eu esconder aqui os ícones aqui para ficar mais bacanhão Olha só como é que fica a tela, mano Ela fica toda bugada E quando eu coloco em tela cheia, aí fica de boa Tá ligado? Mas se eu tiver tirado tela cheia, ela fica bugada Eu estou usando aqui a versão do Bluestacks 5 5.5, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar aqui, ó É complicado, mano Eu posso acertar aqui o botãozinho aqui de configuração Não, aqui é para sair, ó Porque não aparece o botão ali em cima, tá? Aqui, ó, configurações Eu estou usando a versão 5.5.100.1040.132 Essa é a última versão que está disponível Tá? No site da Bluestacks Essa versão aqui Está muito boa, por sinal Mas o problema é que depois que eu troquei a placa de vídeo Deu esse Probel aqui, mano Fica desse jeito aí E quando eu entro no Free Fire Fica uma linha no meio, uma atravessada E o Free Fire não batia 90 FPS Nem acima de 90 Ficava cravado só no 100 Mas quanto a isso Eu resolvi Você pode ver agora Olha lá quanto é que está dando de FPS Deu mil e pouco Aí ele veio para 60 de novo E agora ele vai voltar ali e cravar no 60 E não estava saindo do 60 Mas agora eu já resolvi isso aqui E eu vou mostrar para vocês onde que vocês vão resolver isso aqui também Tá? Então, mas o principal é isso aqui, mano Olha como é que está Cagado, né? E aí, isso aqui, mano Eu resolvi da seguinte maneira A resolução Por mais que eu esteja usando 1080 Que é a resolução Que eu achar Eu pensaria que seria essa resolução Definitiva aqui para ele Que seria 19, 20, 10, 80 Mas não Eu tenho que usar a recomendada, tá? Então, na recomendada Deixa eu manter aqui, ó Pronto Coloquei a recomendada Agora o que vai acontecer, velho Deixa eu abrir aqui o Bluestex de novo Olha como o Bluestex agora abriu certinho, viu? Uma coisa simples, mano Só vim ali e escolher recomendada E pronto, cara Na questão do FPS aqui do Free Fire O meu não passava de 90, mano Não importasse o que eu fizesse Tem um vídeo, inclusive, que eu ensinei Como passar dos 90 FPS Dos 60 FPS Mas não ia, mano Eu até aqui eu mexi nessas configurações aqui Mudei isso aqui para 240 Vim aqui no vídeo Aqui no gráfico Eu alterei um monte de coisa aqui, mano E não passava dos 60, tá? Como que eu resolvi isso, cara? Eu vim aqui, ó Você vai clicar só para a placa NVIDIA Você vai vir aqui Eu clicar com o botão direito Mostrar mais opções No caso do seu Se for Windows 10 Não precisa mostrar mais opções Só vim direto aqui Ao painel de controle da NVIDIA Nessa ferramenta Painel de controle da NVIDIA Você vai Vim aqui, ó Ele vai abrir isso aqui Eu vim aqui em configurações em 3D, tá? Nessa configurações em 3D Você vem aqui, ó E aqui embaixo tem aqui, ó Taxa máxima de quadros, tá? Aqui o meu estava ligado E estava setado para 60, tá? Ele estava assim, ó Ligado, ó Estava aqui ligado E estava setado aqui em 60 Então ele não passava de 60 de forma nenhuma Então é só deixar desligado E resolve o problema aqui em taxa máxima de quadro, tá? Sincronização vertical Aqui eu deixei tudo padrão, tá? A única coisa que eu mudei Só foi isso aqui Estava setado para 60 Eu deixei desligado e pronto Aí ele vai pegar o máximo que der Tá aqui, ó Defina a taxa máxima de quadro do jogo Ou aplicativo 3D Para a renderização da GPU Isso aqui que ele fala aqui, ó Nessa parte aqui, ó Cadê que eu renderizou aqui, ó O GPU Limitar a taxa de quadro pode ser útil Para estender a vida Ou a bateria ou a latência em certos cenários Mas como a gente não quer isso A gente vai deixar no máximo, ó Essa configuração normalmente é ativada Quando os usuários estão tentando conservar energia Ou limitar a taxa de quadro ligeiramente abaixo Da taxa de atualização do seu monitor, tá? No caso, meu monitor, ele é 60, né? Então ele era para chegar só no 60 Porque acima disso Eu não vou sentir diferença tão grande assim A não ser no Free Fire, é claro, no emulador, né? Então deixa desligado isso aqui Que resolve o seu problema Outra coisa também que eu mexi aqui Que me deu um negócio bom Que eu achei que ficou beleza Foi aqui, ó GPU com renderização OpenGL Nessa OpenGL aqui Eu vim aqui e escolhi NVIDIA GeForce Que é a minha placa de vídeo E aqui na textura Que está qualidade Eu coloquei alto desempenho Certo? Que aí, mano Ele vai ficar rodando full Ele não vai precisar muito para a coisa Ele vai precisar no FPS Então vai ficar melhor Pelo menos foi isso que eu notei E aqui no gerenciamento de energia Que está a energia óptica Eu coloquei também preferência Por desempenho máximo, tá? Para ele ficar correta Nessas outras opções aqui Eu não cheguei a mexer em nenhuma, tá? Não sei se vai modificar alguma coisa Mas eu preferi não mexer em nada Nas outras coisas Só nessas daí mesmo, tá? Então faz isso aí Dá um aplicar Você vem aqui, ó Rola até o final aqui Aplica aqui no botãozão aqui E pode fechar E pronto, mano, tá? Deixa eu só Terminando de aplicar aqui, eu acho Aí fechou Já era, mano Só abrir agora o seu Free Firezão E vai estar com FPS lá em cima E aqui não vai estar bugando Claro que aí tem os outros jogos E nos outros jogos Você pode pôr a resolução 1080, tá? Só nesse aqui do Free Fire Que você usar o emulador Você tem que deixar daquele jeito ali Para ele poder ficar batendo aí, ó Como você está vendo ali, ó Olha lá, ó 160, 148 Vou entrar num treinamento aqui Só para vocês verem que está 100%, cara Olha lá Calma aí Deixa eu abrir aqui Deixa eu minimizar Deixar assim mesmo em janela Para mostrar para vocês Que está funcionando belezinha Se eu conseguir ver o FPS Porque senão a barrinha aqui embaixo Vai atrapalhar Olha aí como está de boa Ó, 150 120, 120 Isso aqui vai depender muito Ainda muito do seu PC, né, mano Aqui por enquanto está de boa Só estou ruim de capa Mas fora isso aqui já é outro problema Né, isso aqui já não é Ainda não otimizei aqui Meu emulador, tá? Mas mesmo assim já está melhor Depois que eu utilizar ele Aí o capa vai entrar bonito Família eu não consigo fazer, velho Ó, a família eu não consigo fazer Família eu não consigo Subicar, mano Só na Família, olha Agora aqui na mirinha Eu acho mais fácil Subicar pra cima Empurrando o mouse mesmo E olha que eu estou de grasa, hein Não estou nem com arma boa Estou com a grasa, mano Vamos ver aqui outra arma aqui Eu não sou muito capudo não, cara Eu sou mais é peito mesmo É peito E eu passar mal, hein Ele fica sem ar Olha lá, é peito É comigo mesmo Aí de vez em quando Eu lembro de uma voz E acerto na cabeça Mas não é sempre que Deu essa sensação aqui Da ignorância Mas é isso, galera Então Essa é a dificuldade aí Que eu tive E resolvi compartilhar com vocês Ele por isso que eu troquei Pra NVIDIA A placa de vídeo Agora eu estou com uma GTX 1650 E resolver o meu problema Do jeito bem simples Beleza? Espero também poder ter ajudado aí Vocês e resolvido o problema de vocês Eu sou uma ponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreve aí Deixa seu like Compartilha o vídeo Pra estar ajudando E a galera do último vídeo Que assistiu até o final Eu não esqueci Assim que chegar o evento de recarga Eu vou fazer a recarga E já escolhi uma pessoa, tá? Foi o primeiro comentário Eu já escolhi, tá? Se não me engano Acho que é o patrão Uma coisa assim Tá? É o primeiro comentário Depois eu vou Olhar lá certinho Já tá salvo ali Já anotei E vou fazer a recarga Zinha aí pra você Beleza? Então é isso, galera Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui Valeu, galera Deixa eu voltar pra cá Valeu, fui Tchau, tchau